Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar tudo o que eu achei do novo 300km por hora, Gamer, né? Super lançamento da Avon aí, último lançamento, de fato eu vou fazer a resenha, por que ficou por último? Na verdade, eu não sei também, mas se inscreva no canal se quer saber, deixa o seu like para ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Bom gente, eu já fiz o resenha dos novos Attractions, Desire, tinha aqui nos cards aqui, e do novo 015 esse Miami Night também, que é uma delícia, sinceramente eu gostei de todos os lançamentos da Avon, a Avon simplesmente arrasou, certo? E ficou esse daqui, bom, esse daqui, eu tenho que falar que é um perfume assim, um perfume não, uma linha que não me chama muito a atenção, por que primeiramente eu começo pelo frasco, que eu acho horrível esse frasco, tá? Eu sei que é uma pista de corrida, sei lá, tudo isso, mas sinceramente eu acho horrível, principalmente isso aqui, ó, pra abrir é pior ainda, certo? Olha aí, acho feio, já, então, mas eu falando mal dele já, no vídeo das primeiras expressões, falando mal do perfume, do frasco, tudo, na hora que eu espirrei esse perfume, gente, eu falei, nossa, nossa, que perfume bom, gente do céu, o espirinho pra cima caiu na testa, né? Então, gente, então eu vou falar tudinho que eu achei desse perfume aqui, certo? Caso você se interesse por essa linha, goste dessa linha, faz coleção, ou se você gosta de perfumes nessa vibe que eu vou falar pra vocês, está aqui, ó, no box de informação, link do espaço de tal da Avon, então entra lá, aproveite que tem presente dele, vem a colônia e mais um gel para barbear sem espirma, tá, gente? Então, os dois estão de 87, 88 por 59,90, tá, gente? Só que vou deixar as cupons de desconto aqui também, talvez entre neles, não sei porque é presente, tá? Tem dois cupons da Avon esse mês, então, está aqui no box de informação, corre lá. Ó, gente, a caixinha dele é essa aqui, ó, bem simplesinha, aqui não fala nada só não sendo uma delcolônia, não tem nem informações aqui do produto. Eu peguei aqui na revista e aqui fala assim, ó, um perfume criado com a ajuda da inteligência artificial, pelo menos essa inteligência artificial que funcionou, não foi diferente do da O Boticário, que criou aqueles Egeo, on you, horrível. Bom, gente, 300km por hora, Gamer foi co-criado com consumidores através de um supercomputador de fragrâncias, ideal para homens que gostam de emoções fortes na vida e no mundo virtual dos gamers. Como que é o perfume? Notas de toranja rosa, fresca e efervescente, Rui Barbo e o poderoso óleo de patchouli indonésio. Bom, então vamos experimentar para valer aqui, fazer essa resenha. Gente, eu tenho que falar que eu simplesmente adorei o perfume, adorei mesmo, sabe por quê? Porque ele é verde, é aquele toque bem verde mentolado que eu... Você viu por que eu não gosto desse frasco? É isso, aquele toque verde mentolado delicioso que eu gosto. A saída dele, já sai uma saída cítica de pergamota, tudo, só que deve ter um toquinho de limão porque não deixa ela aranjada, e ela tem também um toquinho meio gelado. Eu creio que tem notas ozônicas junto ou alguma coisa do tipo. Gente, que delícia, é deliciosa. Depois no corpo dela ela fica com um toque verde também, uma fragrância bem fresca, verde, herbal, tá gente? Com um toque levemente mentolado, só que o Rui Barbo aqui no corpo dela dá um toquinho meio que amargo junto, certo? Isso me faz lembrar muito um perfume já conhecido aí, mas faz lembrar muito mesmo, tá gente? Esse daqui. Eu achei super, mas super parecido os dois, não são iguais, mas faz lembrar muito. Por quê? Porque os dois têm esse mesmo vibe, verde, cítico, herbal e tal. Maravilhoso para você usar no dia a dia, tanto um quanto o outro, os dois maravilhosos mesmo. A única diferença que eu senti é que esse aqui, por causa desse toquinho meio que mentolado, deixa ele levemente adocicado também, só que não pense que aquele doce de baunilha, de gumbum, nada disso, certo? É o mentolado como se fosse algo levado para o gelado, vamos dizer assim. É isso aqui, certo? Mas os dois são muito, muito parecidos. Então se você gosta do mei aí, que está reclamando que o mei é aguinha de chuchu, tente isso aqui. Não digo que vai ter uma performance melhor assim, tá? Mas pelo menos você vai economizar muito, certo? Porque o mei aí custa o quê? 100 reais mais ou menos? Esse daqui custa metade do preço, uns 59,90. E olha lá se não pegar um desconto aí, certo? Então metade do preço entre um e o outro. 100 ml, praticamente a fragrância mesma. Então compensa muito experimentar. Como eu falei, a performance desde que não vai ser melhor, tá? Mas pelo preço compensa. Eu consigo sentir esse perfume aqui projetando por uns 40, 50 minutos. E depois a fixação dele, 4 horas mais ou menos da pele, 5 horas mais rente a pele, certo? Gente, mas é simplesmente delicioso. Vale muito a pena. Então se você gosta de herbais, cíclicos herbais, levado até pelo aquele lado de mato mesmo, gente... É deliciosa. Eu amo fragrância assim. Amei ele, tá? Eu sinceramente, eu não gostei dele ter saído da linha Gamer, porque eu não gosto desse frasco. Mas o perfume está excelente. Eu vou usar com certeza, porque eu amo essa fragrância. Então é aquilo. Se você gosta do mei aí, acho que o mei está fraquinho. Experimenta esse aqui, pode ser uma experiência melhor, certo? Então é isso, gente. Gostei muito. Ah, vamos parabéns. Não digo parabéns pelo frasco, porque, gente, olha... É muito... Muito ruim isso aqui. Mas tem gente que gosta. Mas a fragrância herbal, cítrica, para o dia a dia, para o calor, excelente e maravilhoso. Ah, vamos parabéns então pela fragrância. Caso você goste desse tipo de fragrância, entra aí no inbox de informação, link do meu espaço digital. Aproveite, compre, que é lançamento, está com desconto, ganha o gel de barbear ali. Compensa muito, certo? Comente aí, quem já conheceu essa belezura, quem gosta dessa linha. Comente aí, quero saber. Deixa um like no vídeo para curtir. Se ainda não me segue no Instagram, tchau aqui no inbox de informação também. É Silso Santos em The Line, oficial, segue lá. E até a próxima, então.